Fala comigo, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, peça à Nação Celeste que não se esqueçam de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal, caso não forem inscritos. Por que, nação? Porque o nosso crescimento só depende da nossa família, então conto com o apoio de cada um de vocês aí de casa. Chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, nação, a diretoria do Cruzeiro já definiu onde vai mandar a partida contra a Ponte Preta. Vai ser na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Já falei para vocês e volto a repetir, seria o último estádio em que eu colocaria, das minhas opções, seria a última opção, porque a primeira, na minha opinião, seria em Uberlândia, onde o estádio tem uma capacidade de mais de 50 mil torcedores, então com esses 30% daríamos 15 mil torcedores cruzeirenses por lá, porém é longe de Belo Horizonte. Aí temos também Brasília, onde teríamos mais ou menos ali uns 16 mil torcedores do Cruzeiro. E aí tem a última opção, a Arena do Jacaré. E por que escolheria a Arena do Jacaré como última opção? Porque é perto de Belo Horizonte, então acaba tornando mais viável, é mais barato para abrir o estádio, porém é só 4 mil torcedores do Cruzeiro. A Arena do Jacaré cabe mais ou menos ali 18 mil torcedores, se não me engano, peço até vocês aí que me corrijam se eu estiver errado nos comentários. A Arena do Jacaré cabe 18 mil pessoas e acaba ali tendo apenas 4 mil torcedores do Cruzeiro. Aí tem o outro ponto, o Cruzeiro vai ter que recuperar o gramado da Arena do Jacaré, que é péssimo, cara. É horrível o gramado da Arena do Jacaré. O Cruzeiro se torna responsável pela recuperação, mas lembrando a vocês, neste sábado, o próprio time de democrata tem uma partida. Então eles vão utilizar o gramado no sábado e a partir deste dia o Cruzeiro pode tentar fazer a recuperação deste gramado. Vamos aguardar. Por enquanto já está definido de que vai ser em Sete Lagoas, porém o Cruzeiro ainda precisa de ir lá no STJD para conseguir a liberação. A Arena do Jacaré é o estádio escolhido pelo Cruzeiro neste momento. Globiosport.com divulgou para nós de que o Cruzeiro já pagou cerca de 40 milhões de reais de conta na FIFA e que também pretende pagar o transfer ban, ou seja, os 13 milhões de reais, pelas dívidas referentes ao meu campista Rascaeta e também do atacante Duvier Riascos. Todo mundo sabe que essas duas dívidas é que impede o Cruzeiro de registrar novos jogadores. E segundo a informação do Globospot.com, estão tentando, estão se movimentando com empresários para tentar arrecadar valores para a realização do pagamento destes débitos. Olha só, o clube espera uma nova ajuda externa para conseguir quitar estas duas dívidas, seja pagando o valor nas setências da FIFA ou realizando acordos com os clubes, o que não está descartado. Nos bastidores da Raposa, segundo a ProUGE, também comenta-se de um movimento de empresários para arrecadar valores para realizar o pagamento destes débitos. Já falei isso aqui para vocês há umas duas semanas atrás, de que o Cruzeiro estava se movimentando nos bastidores com empresários para arcar com os 3 milhões de reais. Não só o empresário, empresários, mais de uma pessoa para ajudar o Cruzeiro neste momento. Os dois casos são, neste momento, os que mais preocupam o Cruzeiro. Se não conseguir realizar os pagamentos, que ainda não possuem previsões para ser realizadas, o clube não poderá registrar atletas para a montagem da equipe na próxima temporada. Tanto na próxima temporada quanto nessa. A partir do momento em que o Cruzeiro fica a 9 pontos da zona de classificação, dá um ânimo a mais para você ir no mercado. Porque se o Cruzeiro vai atrás de 4 ou 5 posições ali que são carentes, posições que precisam de mais carinho, podemos dizer assim, você reforça o time e acaba aumentando muito mais a possibilidade do Cruzeiro de acesso. Eu falo para vocês, se o Cruzeiro tiver 4 ou 5 contratações pontuais de jogadores que poderiam estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, você pode ter certeza que a nossa porcentagem de possibilidade de subir vai aumentar muito, mas muito mesmo. Já falei isso aqui para vocês, de que o Cruzeiro já estava se movimentando nos bastidores há umas duas semanas atrás, mas agora que saiu no Globosport.com, todo mundo vai acreditar. Quando eu falei, fui muito criticado por isso, falando que não tinha fonte, mas pode deixar que o país está online. Seguinte na ação, lá na Bahia, é muito falado sobre a possibilidade do Vitória conseguir a contratação do meu campista Mauro Zarate. Vitória que vive situação financeira complicada, vive situação muito complicada também no Campeonato Brasileiro Série B, está super ameaçado de rebaixamento, mas, mesmo assim, vai lá e tenta a contratação do meio atacante Mauro Zarate. Tenho que admitir para vocês, fiquem muito impressionados, Mauro Zarate aceitou abrir conversas para negociar com o Vitória. Renato, onde é que você quer chegar? Cara, se o Cruzeiro não tivesse essa punição na FIFA, tinha obrigação de tentar atravessar essa negociação. Mauro Zarate hoje tem 34 anos de idade, acabou de encerrar o seu contrato com o Boca Juniors. É um jogador que pode atuar na ponta esquerda, ponta direita, pode jogar também como segundo atacante e também como centroavante dentro da área. É um cara que está há quatro temporadas no Boca Juniors. E para quem não conhece o Mauro Zarate, ele tem passagens pela Lazio da Itália, ficou três temporadas por lá. Para falar a verdade, já jogou quatro temporadas pela Lazio, já jogou pela Inter de Milão, já jogou pelo Westerham, King Parks Ranger, Fiorentina, Watford, já jogou nos Emirados Árabes, Boca Juniors, ou seja, é um cara que já passou por diversas equipes do futebol europeu, do futebol asiático, então tem que respeitar a história do Mauro Zarate. O contrato dele se encerrou recentemente com o Boca Juniors. Acho, sim, que se ele tivesse esperado um pouco mais, iria aparecer uma oportunidade melhor para o jogador, que ele poderia estar, por exemplo, hoje, em um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vitória apressa, busca patrocinadores para conseguir viabilizar esta contratação. Por quê? Porque se demorar muito, alguém vai ficar sabendo e vão atravessar a negociação do Vitória. Muito difícil, né, conseguirem a contratação do Mauro Zarate, mas ele aceitou abrir conversas com a equipe. Na minha opinião, se o Cruzeiro não tivesse essa punição na FIFA, teria obrigação de conseguir a contratação do Mauro Zarate, de pelo menos tentar a contratação do Mauro Zarate. Vou pegar aqui para vocês os números do jogador nas últimas temporadas, desde 2018 até 2021, até porque ele é um jogador bastante rodado, senão vou ficar falando muito aqui. Em 2018, ele começa pelo Alnace, dos Emirados Árabes, faz 13 jogos, 3 gols e 1 assistência. E depois passa para o Vélez Sarsfield, faz 12 jogos, 7 gols e 1 assistência. Depois, no final da temporada, ele é transferido para o Boca Juniors, faz 2 jogos só ali no final da temporada de 2018, ou seja, são 3 equipes em 2018. Em 2019, pelo Boca, são 44 partidas, 14 gols e 9 assistências. Em 2020, pelo Boca, ele se lesionou, fez apenas 19 partidas, 4 gols e 3 assistências. E em 2021, essa temporada, pelo Boca, ele fez 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. A última temporada dele do Boca foi abaixo da média, e por isso não teve seu contrato renovado. Mas é um jogador que poderia, por exemplo, estar na primeira divisão do futebol brasileiro. E eu falo para vocês, Cruzeiro precisa de 4, 5 reforços pontuais, e o Mauro Zarate se encaixaria perfeitamente nestes reforços pontuais que eu tanto venho falando aqui para vocês. Infelizmente, estamos impedidos. Quem sabe o Cruzeiro pode fazer este pagamento da FIFA e ainda assim correr atrás do Mauro Zarate, que é uma oportunidade de mercado. Seguinte na ação, o Regis Campos concedeu entrevistas recentes e ele fala muito do que a gente já vem falando durante a semana. Sobre o quê? Sobre o shopping que o Cruzeiro quer criar. Aquele shopping que pode trazer um lucro de 300 a 400 milhões de reais por ano ao Cruzeiro. Um shopping que não teria custos para nós. Por quê? Porque estaria sendo utilizado a marca do Cruzeiro. Um exemplo claro disso é o Rubens Menin, que está construindo uma arena com a marca do Atlético Mineiro. O Atlético não paga um centavo para a criação desse estádio. O mesmo, por exemplo, pode acontecer com o Cruzeiro. Não vamos pagar nada. Chega alguém, uma empreendedora, vai lá, constrói o shopping. É seu shopping, é seu, mas tem a marca do Cruzeiro. Então, como tem a nossa marca, vai ter lucro para a nossa conta também. Seria muito bacana. O Regis Campos fala também sobre a XP Investimentos, sobre o pagamento de salários até o final do ano, que ficará por responsabilidade da XP Investimentos. Por que este valor ainda não caiu na conta? Olha só, este valor só vai cair na conta quando o Cruzeiro estiver 100% clube-empresa. Espera aí, Renato. Então, o Cruzeiro ainda não é 100% clube-empresa, galera? Sim, já está tudo aprovado, claro. Mas é uma coisa que não acontece de um dia para a noite. O que falta, Renato? Falta o Cruzeiro criar o seu novo CNPJ. Como assim? Dividir o Cruzeiro antigo do Cruzeiro novo. Dividir o Cruzeiro dos Conselheiros, Cruzeiro do Patrimônio, onde é que tem Toca 1, Toca 2, Barro Preto. Vai dividir este Cruzeiro 1 do Cruzeiro 2. O Cruzeiro 2 é quem vai comandar o futebol. Até porque tem que ter a divisão, o novo CNPJ do Cruzeiro, porque ninguém vai colocar dinheiro no Cruzeiro, no futebol do Cruzeiro, para que venham outras pessoas e fiquem mandando. Então, a XP Investimentos vai pagar os salários do Cruzeiro até o final da temporada? Vai. Mas após a criação do novo CNPJ do Cruzeiro, é a próxima fase que tem que ser concluída neste momento. A partir disso aí, os conselheiros ficam de um lado, o antigo Cruzeiro fica de um lado, e o novo Cruzeiro, o Cruzeiro SAF, que vai tomar conta do futebol do Cruzeiro, vai ficar do outro lado. E é ali que vai ter o dinheiro, e é ali que vai ter um investidor. O próprio Regis admite, a XP Investimentos é um dos investidores do Cruzeiro. Por quê? Porque eles já estão adiantando 20 milhões de reais, cara. Eles já estão adiantando 20 milhões de reais para o Cruzeiro. A XP Investimentos foi contratada para trazer captação de recursos para o Cruzeiro, principalmente do exterior. Como assim, Renato? Eles foram contratados para trazer investidores para o Cruzeiro, e não para investir no Cruzeiro. Então, a XP Investimentos, neste momento, é um dos investidores do Cruzeiro. Parece que a empresa multinacional se interessou em ser um dos investidores do Cruzeiro no momento. Já falei e volto a repetir. Estamos caminhando muito bem para o retorno do Cruzeiro. Não vai ser do dia para a noite. Mas o pior já passou. É para animar, torcida. É realmente para ficar muito feliz, porque a situação do Cruzeiro vai se mudar com a SAF. Estamos realmente muito bem encaminhados para um novo Cruzeiro. Não um novo Cruzeiro com atitudes velhas. Realmente um novo Cruzeiro com o CEO, um Cruzeiro com dinheiro, um Cruzeiro com organização financeira. Então, podem esperar, porque o futuro do Cruzeiro é realmente brilhante pela frente. Seguinte, no decorrer desta semana, nós devemos ter mais novidades na Toca da Raposa sobre alguns jogadores que podem aparecer na lista de relacionados para o próximo jogo. Olha só, nós podemos ter a novidade, por exemplo, do volante Ariel Cabral. Quem sabe ele aparece. O jogador teve desgaste físico, mas já foi entregue à preparação física. Pode, em breve, voltar a ser relacionado. Isso mesmo, o Ariel Cabral, antes de se lesionar, ele vinha sendo titular com o Wanderlei do Ximburgo. Porém, o Adriano chegou, tomou conta da posição, e mesmo que o Ariel Cabral esteja à disposição, eu realmente espero que o Adriano seja mantido na posição. Outro jogador que é um bom reforço para o Cruzeiro é o meu campista Marcinho. Com certeza, o Marcinho vai continuar no banco de reservas, mas vai ser uma opção muito viável para nós no decorrer do jogo. Ele, que tinha testado positivo, volta após cumprir todas as recomendações e deve voltar a treinar nesta semana. O próprio Marcinho postou no seu Instagram de que está de volta. Um jogador que está fazendo muita falta, mas que deve voltar muito em breve, é o lateral-direito, Raul Cáceres. Ele tinha sofrido um entosse no tornozeiro esquerdo e tem chance de ser liberado do ODM ainda esta semana. Só que se ele for liberado do ODM ainda esta semana, ele tem que ser passado para preparação física. E eu acho que uma semana é muito pouco para que ele já esteja à disposição do Wanderlei Luxemburgo no próximo jogo. Acho improvável que o Raul Cáceres esteja na nossa lateral-direita na partida deste final de semana. Outro atleta é o Lucas Ventura. Esse aí deve estar lamentando muito a lesão. Lucas Ventura, que quando se lesionou, também teve um entosse no tornozeiro, saiu chorando, até porque ele brigou tanto, mas tanto para receber as oportunidades. E quando ele recebeu, ele sofreu a lesão. Lucas Ventura, que vinha sendo o titular do Cruzeiro, jogando muito bem, e espero que o Wanderlei Luxemburgo enxergue que é um cara que tem talento e que pode receber oportunidades. Lucas, você está nas mãos certas. Wanderlei Luxemburgo não tem medo de usar a garotada no Cruzeiro. Então, se desempenha aí no desempenho, né, durante os treinamentos. Quem sabe você não pegue de novo uma vaga no time titular. O Rômulo, por exemplo, não vem de um grande nível. Talvez você possa fazer dupla com o Adriano no meio de campo. Agora, um jogador que deve ficar por mais tempo é o lateral direito do Alberto, que se lesionou na última partida. Na hora que ele faz aquele movimento e sente a parte de baixo da coxa, ali você já sabia que era uma lesão muscular e de que o jogador ficaria um bastante tempo fora de campo. Ele deve ficar fora dos próximos jogos do Cruzeiro e nem sequer tem previsão de voltar aos gramados. Então, essa foi a atualização para vocês sobre todos os jogadores do Cruzeiro que estão desfalcados neste momento. Seguinte na ação, todo mundo já sabe, trouxe aqui alguns dias atrás para vocês a informação do jornalista Gabriel Duarte, onde ele fala que aquela liminar em que o Cruzeiro pode ter público só é válida para Belo Horizonte. Ou seja, se o Cruzeiro quiser levar o seu jogo para Sete Lagoas, Uberlândia, Brasília, não pode. Tem que ir no STJD, pedir outro liminar para jogar naquela cidade, com a permissão também da cidade, tudo isso, tudo bacana. Todo mundo já sabe, neste momento, a CBF está tentando derrubar esta liminar feita pelo STJD. Todo mundo sabe, a CBF é contra o retorno do público por parte do Cruzeiro, porque eles alegam que o Cruzeiro está saindo beneficiado. Por quê, Renato? Porque é o único clube da Série B que vai ter público neste momento. E o mais interessante é, o Cruzeiro tinha cinco jogos de punição e mesmo assim foi o primeiro time a conseguir o retorno do público ao estádio. Olha só, a liminar a obtida pelo Cruzeiro para ter volta ao público na partida do clube como mandante tenta ser derrubada pela CBF. A entidade apresentou recursos ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, na última semana, mas ainda aguarda a resposta sobre o perdido de reforma da decisão no pleno da identidade. Ué, não é a CBF que manda? Sim, a CBF manda. Porém, o STJD manda mais do que a CBF. Por isso, quando o STJD permitiu, a CBF teve que acatar. Entretanto, ainda não houve manifestação do pleno do STJD sobre o pedido de reforma. Segundo o STJD, ainda não há previsão para o julgamento. Assim, a liminar a cruzeirense que permite público em estágios em Belo Horizonte permanece valendo. Ou seja, mesmo que a CBF peça até que aconteça essa reunião para realmente definir, o Cruzeiro ainda está permitido a ter o público em Belo Horizonte por parte do STJD, não por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, até que aconteça essa reunião, o Cruzeiro ainda está liberado. Renato, há uma possibilidade da CBF conseguir? Sim, há uma possibilidade. Até porque as outras equipes estão saindo prejudicadas. Mas, por outro lado, se for ficar esperando 100% das equipes ter o público dentro do estádio, vai demorar demais. Um exemplo disso é o Botafogo e o Vasco. Lá no Rio de Janeiro, eles não vão liberar por agora nem a pau. Tanto que o Flamengo está mandando seus jogos em Brasília. Então, se for ficar esperando 100% dos times, a gente não vai voltar a ter o público nunca. O Clube Mineiro conseguiu eliminar para ter o retorno de público em jogos como mandante em Belo Horizonte. A decisão de levar a partida contra a Ponte Preta em setembro para outra praça depende da liberação da cidade-alvo e também do fim da discussão jurídica no STJD. Ou seja, temos que ter a permissão da outra cidade de levar isso ao STJD para que eles nos dê essa permissão o mais rápido possível. Antes mesmo da CBF vir lá e tentar bloquear este pedido. Porque eles estão retados, eles e os demais equipes estão retadas pelo Cruzeiro. Só o Cruzeiro ter público dentro do estádio. Então é isso, família. Desde já agradeço a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Gostaria muito mesmo de apertar a mão de cada um de vocês pela moral que tem nos dado a cada vídeo que se passa. Não se esqueça do like e também não se esqueça de se inscrever caso forem novos por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!